Bombeiro por um dia na cidade de Biporã, um trabalho que vem sendo realizado já em sua nona edição, seleciona através de um concurso de redação alunos para participarem deste projeto, nomeado Bombeiro por um dia. Ontem nós vimos com ele ao vivo a plataforma do resgate em altura, que é utilizada exatamente para situações onde os bombeiros precisam resgatar em locais altos. Hoje temos uma série de matérias especiais a respeito do que aconteceu ontem na cidade de Biporã e como ele explicou, diversas estações foram montadas pelo corpo de bombeiro para passar o conhecimento para as crianças e de uma forma lúdica e muito prática marcar tanto conhecimento nesse dia especial. A plataforma está sendo elevada agora para trazer à molecada mais uma experiência de como funciona este equipamento do corpo de bombeiros. A ideia sua, que surgiu aqui em Biporã, está se esparramando, né, Eduardo? É, felizmente, né, Camargo? Nós estamos aí na nona edição, começamos pequenininho lá no quartel, né, com 50 crianças. Hoje são 120 crianças que estão aqui brincando conosco, brincando de ser bombeiro, né, por um dia. E é uma alegria muito grande para nós recebê-los e eu tenho certeza que vai ficar marcado na vida dessas crianças para o resto da vida. O legal de tudo isso aqui que surgiu da tua cabeça, mas teve o apoio sempre dos comandantes, né? Sim, né, todos os comandantes que passaram por aqui sempre apoiaram, né, viram que era um projeto legal, que era um projeto que aproximava o corpo de bombeiros à comunidade aqui de Biporã. Para vocês trazerem essas crianças para cá, foram feitas as redações nas escolas? Isso, é um concurso de redação que nós fazemos, né, com as turmas de quinto ano e as professoras selecionam as quatro melhores redações de cada turma e essas crianças recebem uma medalha, cada uma, né, pelo desempenho na redação e vem passar o dia aqui com a gente. Não tem como a gente trazer todas as crianças, né, porque na rede pública e rede privada do município são mais de 700 crianças. Então, com 120 já dá um UPA pra nós, imagina se tivesse 700. E são várias as estações que vocês montaram, né? Isso, são todas as estações relacionadas, né, ao trabalho do corpo de bombeiros, né? O GLP, que é um perigo que nós temos dentro da nossa casa e as crianças vão levar essa noção pra casa delas também. É o desencarcerador, que é o equipamento de última geração que nós temos aqui em Biporã, que é usado pra retirada de vítima em acidentes. É o nosso ABT, né, que mostra todo o equipamento que nós temos no ABT, como que o bombeiro se veste para os atendimentos das diversas ocorrências, né? Os extintores, né, que toda empresa tem, né, e muitas vezes as pessoas não sabem como manusear. Às vezes tem no carro, mas não sabe como usar, né? Então a gente aqui dá uma noção básica pras crianças aprenderem um pouquinho. Ensinando pra molecada, é certo que nós vamos ter os pais também aprendendo com eles, né? Com certeza, né? As crianças com certeza vão chegar em casa e vão passar pros pais também. Esse dia que nós estivemos aqui com eles. Um dia de ensinamentos. Um dia de ensinamentos. Eles e nós aprendemos muito com eles também, né? Velávio, parabéns pela tua ideia, né? Ah, Camargo, a ideia pode ter sido partido de mim, mas sem o grupo. Todos os membros aqui do CBI Purã estão aqui empenhados. Então quero também agradecer a eles, né, todos os soldados, cabos, sargentos. A Tenente Luana também que abre, né, dá essa abertura pra que a gente possa desenvolver os projetos. E é um conjunto, né? É um corpo, Corpo de Bombeiros de Bipurã. Parabéns. Obrigado. O Corpo de Bombeiros tá fazendo aqui uma apresentação muito especial, muito bacana pra esta molecada, trazendo ensinamento pra eles. Tem gente que acha que em casa, o feijão de gás, quando começa a pegar fogo, vai explodir. E não é bem assim. O que o bombeiro ensina ali é como é que a criança consegue apagar, inclusive com a própria mão, esse fogo. E aí a molecada vai perguntando um monte de coisas, vai sabendo um monte de coisas diferentes, né? É um trabalho notável que eles estão realizando aqui. Agora um detalhe interessante, Gabi, que nós vamos trazer a matéria completa amanhã no seu programa, é que até eu me vesti de bombeiro, viu? Bombeiro por um dia. Eu também me fardei aqui pra poder ir em uma farda, que é aquela de combate a incêndio. Não é a farda comum que a gente vê os bombeiros por aí. Uma farda pesada, uma farda diferenciada, viu? E aí a gente observa, né? Passando pela tirolesa, é o ponto de diversão realmente pra molecada, porque deles descem da árvore e fazem realmente uma festa. Tá muito bonita a situação com a criançada aprendendo muito aqui em Ibipurã, viu, Gabi? Jefferson Pinheiro foi saber um pouquinho mais a respeito também da felicidade das crianças neste dia que elas fizeram um concurso de redação. Participaram, se esforçaram, se empenharam pra poder estar nesse dia. Tenente Luana, um momento de festa pras crianças que fizeram essas redações e foram as contempladas, né? No nono bombeiro por um dia, né? Isso, então esse ano nós chegamos na nossa nona edição do projeto Bombeiro por um Dia, em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro, que foi comemorado agora no último dia 2 de julho. E com essa, né, nossa forma de comemorar é oferecendo essa oportunidade. Então todas as crianças do quinto ano da Rede Pública e Privada de Ibipurã puderam fazer uma redação falando sobre a profissão de bombeiro e as melhores foram selecionadas como prêmio ter esse dia aqui conosco. O dia não começou aqui na praça, o dia começou lá no quartel. Com certeza, se é um dia de bombeiro não pode ser diferente, ele tem que começar dentro da nossa casa, né, que é nosso quartel, nossa segunda casa. E com a rotina de um bombeiro militar, que é com o hasteamento da bandeira nacional, o cântico do hino nacional, pra que também a gente mostre que não tem só a parte das atividades operacionais, mas tem toda uma rotina relacionada à atividade bombeiro militar que começa dentro do quartel, dentro do aquartelamento. Então nosso objetivo era mostrar toda essa rotina bombeiro militar. É um prazer também pro Corpo de Bombeiros fazer isso com as crianças, né, trazer pra dentro do quartel. Com certeza. Nós acreditamos que o Corpo de Bombeiros, ele tá inserido em todas as áreas da sociedade. E a educação, as crianças, é o pilar, né, as primeiras, é quem vai construir essa história. Esse ano nós escolhemos um lema, Construindo uma Nova História, porque esse ano o Corpo de Bombeiros militar se desvinculou da polícia e começa a dar seus passos de forma independente. Nós estamos construindo uma nova história e essa construção começa também com as nossas crianças. Dentro do nosso quartel, o quartel ele precisa estar aberto pra sociedade, não só pro atendimento emergencial, mas que a gente possa compartilhar ensinamentos relacionados principalmente à prevenção. Nós queremos não só atuar na prática, mas prevenir acidentes que podem ser evitados. A gente pode perceber também, o seu trabalho é vinculado com a comunidade, né, você sempre tá junto com a comunidade biporana. Com certeza. Eu gosto também desse lado, né, porque a comunidade é quem nós estamos para servir. Nosso trabalho do Corpo de Bombeiros é servir a população. Servir a população no seu atendimento, quando numa situação de emergência, pra atendimento que dá suas lesões, pro acalento, mas também de orientação, de educação, nosso trabalho preventivo. Então, acredito que o Corpo de Bombeiros, quando inserido na comunidade, nós temos respostas maiores. E principalmente evitando acidentes, que é o objetivo, é prevenir. Sempre onde há prevenção, provavelmente não ocorra situações piores. Então, nós levamos isso pra dentro da comunidade e isso é uma bandeira que a gente sempre vai estar carregando enquanto a gente estiver no comando, né, à frente da nossa querida Ibiporã. Ainda sobre o Bombeiro por um dia, muita informação pra ser passada pras crianças. E eu fiquei bem curiosa pra saber a respeito de como os bombeiros estavam fazendo pra ensinar as crianças a lidar com situações de combate a incêndios. Os cuidados que devem ser feitos, e através do concurso de redação, os alunos foram selecionados pra participar deste projeto. E nós tivemos a oportunidade de acompanhar o trabalho deles. Tenente Luana, o fogo. A criança gosta, né, de ver o fogo, mas é muito importante ter todo um cuidado, né? Isso. Então, aqui o objetivo dessa base é nós mostrarmos como que faz o combate a um incêndio. Então, com o uso de uma docineca, onde a gente coloca fogo, e as crianças podem utilizar o extintor. Então, o extintor é uma medida de segurança básica, de requisitos mínimos que o corpo de bombeiro exige pra todas as edificações, todos os estabelecimentos devem ter um extintor de incêndio. Mas qual a importância disso? Saber manipular. Então, nessa oportunidade, essas crianças ouvem sobre os tipos de extintores e conseguem ali minimamente fazer o uso, manipular esse equipamento. Equipamento tão importante, requisito mínimo obrigatório pra todas as edificações, mas precisa saber usar. Então, essa base tem uma ação preventiva muito importante. Vai pra toda a vida isso aí, né, Tenente? Com certeza, pra toda a vida. Eu tenho certeza que essas crianças, elas vão gravar, né, todos esses ensinamentos e hoje deve ser o dia que os pais e mães vão ficar o dia inteiro, né, ouvindo muito tempo essa criança contando sobre isso. Então, elas vão ensinar, vão aprender e com certeza guardar na memória e também no coração. Tenente, essa é uma situação que pode acontecer com mais frequência dentro de uma residência, né? Isso. Então, essa base é uma base extremamente importante pra que as crianças aprendam, porque o GLP tá dentro de casa. Então, aqui nós temos algo que as crianças reconhecem dentro das suas cozinhas, dentro das suas casas. E os acidentes domésticos mais comuns relacionados a perigos dentro da sua cozinha é o próprio GLP. Então, saber como é, qual o risco, mas como a gente pode fazer alguma coisa, essas crianças vão se sentir mais seguras sabendo da importância de saber manusear, mas, principalmente, como prevenir acidentes domésticos dentro das suas próprias casas. Tenente, um trabalho diferente esse outro aqui, né? Isso. Aqui nós trouxemos o exemplo, um resto de um veículo, pra mostrar a nossa área de resgate veicular, de salvamento veicular. Aqui nós temos o exemplo das ferramentas que o Corpo de Bombeiros utiliza, né, dependendo da situação, da gravidade desse acidente, que são as ferramentas pra retirar as vítimas que estão presas, né, nas ferragens que estão presas em decorrência de um acidente de trânsito. Então, uma viatura bastante específica, ferramentas bastante específicas e que chamam bastante atenção. Tenente, isso aqui vai no caminhão, né? Isso. Todas essas ferramentas vão dentro do nosso caminhão, o ABTR, por isso que é autobomba, tanque e resgate. Então, isso são ferramentas de resgate. Por isso que o nome do caminhão do bombeiro não é só a bomba para combate a incêndio, mas também ferramentas para fazer todos os tipos de resgate que for necessário. O caminhão tão falado, ABTR, tenente, mostrando também o que tem dentro desse caminhão, né? Sim. Então, o caminhão, todo mundo pensou em bombeiro, a primeira coisa que vem à mente é o caminhão, não é verdade? Mas o caminhão, como a gente já explicou, o bombeiro não atua só no combate a incêndio. Ele atua no resgate vertical, no resgate veicular, em várias outras naturezas de ocorrência. E esse caminhão, então, ele é equipado com tudo o que possa ser necessário para um atendimento. Então, as mangueiras de combate a incêndio, os equipamentos de proteção respiratória para adentrar em espaços confinados, ferramentas de resgate veicular, cordas, mosquetões, ferramentas de salvamento vertical. Então, a gente consegue mostrar que não é só para o combate a incêndio, mas também um monte de áreas que o bombeiro trabalha no seu dia a dia da rotina de atendimento 193. O que a gente pode constatar é que, ao longo do tempo, foi sempre aprimorando, a tecnologia foi aumentando, foi melhorando, né? Isso, com certeza. Antigamente, nós não tínhamos tantas ferramentas, nós não tínhamos equipamentos até mesmo de proteção. Era um risco absurdo. Mas, como tudo evolui com o tempo, o Corpo de Bombeiros também evoluiu, se modernizou, cada dia tenta buscar novas tecnologias, novas ferramentas para atender nossas necessidades. Não só do trabalho, mas também para atender as necessidades das cidades. Tudo cresce e o bombeiro tem que se adaptar também a essa nova era, a esse novo crescimento. Então, novas ferramentas, novas viaturas, cada vez mais potentes, mais modernas, menores, para que a gente possa, sim, atender a sociedade da melhor forma possível. A Tenente Luana também falou com a gente a respeito da importância, mas também da diferença entre o SAMU e o CIAT. É de extrema importância que nós, como população, saibamos essa diferença. Para quem nós devemos ligar no momento de emergência? E depende qual é a natureza dessa emergência. Tenente, a importância dos alunos estarem aqui na ambulância do CIAT? É muito importante que eles tenham conhecimento do que serve a ambulância. Tanto para eles saberem diferenciar SAMU e CIAT. Às vezes, o serviço se confunde. Então, as crianças, elas aprendendo, elas conseguem também ensinar os pais, ensinar a família e saber a diferença. Quando que a gente vai ligar para o SAMU? Quando que a gente vai ligar para o corpo de bombeiros? E eles têm noção do que precisa, do que os cuidados e para que a ambulância serve. Dentro também, o que tem dentro da ambulância, né? Com certeza. Então, minimamente, quais são os materiais que eles vão ver lá dentro? O que o bombeiro precisa saber? Quais os cuidados que o bombeiro tem no que tange ao atendimento pré-hospitalar? Que é o serviço desempenhado com o uso de ambulâncias. Tenente Luana, também os cães que vieram para cá desta vez, né? Isso. Então, os cães também, um momento muito esperado para as crianças. Quem não gosta dos cães? Mas esses nossos, são os nossos cães que pertencem ao grupo de busca e salvamento do terceiro grupamento de bombeiros. Nós fizemos questão de convidar eles para eles mostrarem esse trabalho. Então, aqui na nossa região, nós temos cães preparados para busca de pessoas que estejam perdidas e também para busca aquática. Então, essa é uma equipe especializada do corpo de bombeiros. E nós temos o serviço dos cães, que fazem um trabalho excepcional quando é relacionado a pessoas perdidas, pessoas desaparecidas. Tenente, inclusive as crianças gostaram bastante, estão tirando foto. E são cães, como a senhora falou, treinados, mas assim, não são bravos, né? Com certeza. Então, são cães treinados para atividade. Então, são cães bombeiros, cães profissionais. Mas também são cães dóceos, porque eles estão acostumados a interagir com as pessoas. Eles sabem exatamente como se comportar. Então, é tranquilo, né? As crianças aí conseguem interagir com os cães do nosso grupo de busca e salvamento do terceiro grupamento de bombeiros. Tenente, agora nas alturas, né? As crianças podem brincar um pouquinho, né? Essa é a base mais divertida, com certeza. A tirolesa. Então, aqui a gente traz a oportunidade das crianças verem um pouquinho dos equipamentos relacionados ao resgate vertical. Então, trabalho em altura. Vêm tanto os equipamentos de proteção, quando a gente fala de altura, quais seguranças a gente precisa estar preservando. Questão de capacete, cadeirinha, estar preso em algum lugar. Então, tudo isso é ensinado para as crianças. Nós vamos subir a altura, isso é muito perigoso, então precisa usar equipamento especializado para se proteger. Mas acaba sendo o que mais esperado por todos eles, porque é uma festa, com certeza uma sensação muito gostosa de fazer a tirolesa. Tenente, até porque as crianças gostam de brincar, de repente, subir numa árvore e tem que tomar muito cuidado. Com certeza. Então, aqui, quando eles veem que o bombeiro tem todo um preparo, um monte de equipamento que eles usam para subir em altura, eles vão lembrar que é perigoso também subir na árvore de qualquer forma. Então, sempre a intenção desse projeto é prevenção. Então, através de ensinar essas crianças a prevenir os riscos a que eles podem estar expostos. Obrigado.